Olá, tudo bem? Bom, bem-vindos a mais um vídeo, sim, bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu quero falar para vocês sobre presença, sobre estar presente, sim, sobre realmente estar focado no que você quer. A partir do momento em que você foca, que você dá o seu melhor, que você não se distrai, não se desfoca em nada, em que você está focado, você está presente, quando realmente você fecha o olho, se imagina, igual eu aqui agora, eu estou no mato, eu não estou em um lugar de presença, mas eu vou estar em presença agora, você fecha o olho. Respira, solta. A partir do momento em que você fecha, respira, solta, várias vezes você começa a estar presente, e é isso que eu tenho para falar para vocês, esteja presente em tudo em sua vida.